Olha o tamanho do Jundiá, meu senhor. Vamos pescar lá, vamos arrumar as pontas. Vamos pescar, vamos armar uma trinta. Olha que maravilha, meus companheiros. Larissa, vamos lá pegar umas vitelas, filho. Isso aqui dá um olho, né, filho? Dá. Tem um atraíro Jundiá, né, filho? Dá. A pescaria rendeu. Galera, eu só vou mostrar uma coisa para vocês, porque o Simbrão acabou esquecendo em casa. É. O pai esqueceu o outro pé da bota. Isso é tão bom fritinho, né, filho? E olha a larissa com o bitelo. Vamos na próxima, vamos ver se tem algum Jundiá, uma traína. É. Nossa, o Rio não está inspirando, né, filho? É. Três. Três bitelo, e vai para o molho, né, filho? Vai. Nós já pegamos um ali. Não vai mal, né? Não vai mal. Vamos pegar ele de volta, né, filho? Pergunta. Uma, tinha peixe que nós arrebentemos, né? Sim. A pescaria foi boa, né? Já, já. Eu vou comer isso como isso. Biter na ponta do adinho. Isso aí. Vamos bora preparar o nosso peixinho para nós fritar, né, filho? Vamos. Sai dele lavando a loucinha. Já cozinhou o feijão, né? Bem cozidinho, né? Desmanchando, desmanchando. Fazer um peixinho frito aí com arrozinho, feijãozinho, precisa melhor, né, filho? Não. Quando viram minha mala, desdenharam minha roupa. E depois, se nós almoçar, com esses bitelos aqui, o que nós vamos fazer? Vamos pescar. Fala para o sembrão aí. Vamos pescar lá. Vamos achar uns pôs na peixão, armar umas vinhas. Umas vinhas com isca hoje, né, filho? Dá para pegar uns frutos de noite, né? Sim, tá. Uma armadinha onde não deu, né? Não deu. Tem até que pegar uns peixinhos depois ali, né? Tem só um pintadinho que eu tive muito tempo, né, filho? Não. Vamos tentar hoje. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos sim, vamos, companheira. Retalha aqui os peixinhos, companheira. Agora vem cá que eu quero mostrar o feijãozinho que a Jussara cozinhou, como está bem bom aquele feijãozinho. A Jussara foi pegar um balde d'água para lá, para amarrar as coisas. Mas agora vamos mostrar para vocês o feijão, como é que está. Olha só esse feijãozinho aí. Olha só. Chega até cremoso, né? Está bem. Ficou umas três horas no fogo daí de manhã, né? Olha aí, meu senhor. Olha aí. Olha isso aqui. Que maravilha, ó. Não precisa botar nem nada dentro, né? Aí está o brasão, hein? Vamos tacar aquele disco ali no fogo ali. Vamos passar o fubá no peixe, detemperar e já vamos passar no óleo os peixes. Então vamos passar no óleo, meus amigos, né? Ah, esse é o fubá no peixe. E a Larissa está pescando, não é? Ah, o sark vou buscar uma água mesmo assim. A Larissa está confundando uma linha alta aqui, né? A Larissa gosta pescar. Tem quem puxar também, né? O Sara gosta de pescação, é muito de aquela linha na água, não tem paciência, mas deixa que eu lembrei esse pesqueiro. E vamos oferecer esse pezinho para vocês, dá uma fritada boa. Seus alimentos plantariam no jardim, se não fossem os matos, para vocês seria o fim, será que seus alimentos plantariam no jardim? Está pegando cor dos peixinhos, está ficando do jeito, só fazer um arroz e está feito, uma saladinha também. E a Larissa está entretida lá na beira do rio, não sei se está pegando vitela, depois vamos ver. Vamos tirar os peixes, meus companheiros, está fritinha aí, a Larissa chegou da linhada, ela pegou peixe não, filho. Não, está meio ruim por enquanto, não é filho? Então segura para o pai aqui então, o pai vai tirar os peixes agora. Vamos tirar os peixes para nós, vamos fazer o arroz primeiro. Olha aí, está bem fritinho, meus companheiros, olha só, que maravilha, não é filho? Está para o cimprão aí, olha aí que maravilha, meus companheiros. Com arroz branco, uma saladinha de tomate, que a Larissa quer ver? Isso aí. Larissa já está falando, quer uma saladinha de tomate aqui, não é? Esse boy, até o boy vai comer peixe, não é? Me afoguei, me afoguei. Oi! Me afoguei com a saliva, meus companheiros, isso aí é fome? É. É fome, meus companheiros, já estou me afogando com a saliva já. Olha só, meus companheiros. Ih, maravilha! Vamos pegar mais depois, filha, de tarde. Vamos. E a Larissa vamos, vamos alinhar depois, depois do almoço, não é filho? Vamos pescar. Pegar uns lambari para isca lá e garantir o frito para a semana santa, não é? Isso aí. E vamos comer então, meus companheiros. Olha só que maravilha, esse feijãozinho, esse peixinho frito, uma saladinha de cebola, beterraba aí, ó. Não vamos ficar nem brabo, né filha? Não. E vamos pescar depois, filha? Vamos. Depois que nós almoçamos, vamos pescar. Olha só aí, ó. Clarissa, já está servindo o feijãozinho. E o Boris, olha lá, o olho do Boris, ó. Vai comer também, Boris, né? Vai comer sim, com certeza, né? Mais uma vez, eu vou oferecer para você esse peixinho frito, né amor? Isso, vou oferecer. Com muito amor e carinho. Isso daí, meus companheiros. E vamos embora. Já, já a gente está voltando, filha. Estamos. Temos servido aí, vamos se corrigir, meus companheiros. Eu falei cebola ali na salada, tem beterraba e tomate, cebola não temos, né filha? Já me errei aí, meus companheiros, desculpa. Vamos comer, para depois nós alinhar, né filha? Pegar uns bitelos, né? Uns bitelinhos. Vamos embora, meus companheiros. Olha o Boris. Depois eu comei a tua ração ali, tá? É, depois daquele peixe frito delicioso, viemos a pesca, né filha? Viemos. Vamos garantir mais um frito para levar embora, né filha? Vamos. Olha só aí. Vamos garantir para a semana santa, né? O frito, né filha? Isso aí. Olha lá, já veio um bruto aí. Um lambari, né filha? Esse aí, aham. Olha aí, ó. Olha só aí, esse é graúdo, né filha? É graúdo. Nossa aí, o lambarizão no rabo vermelho aí. Simprão. Até nós já pegamos um ali. Aqui nós vamos estar armando umas linhas de espera de noite com isca, né filha? Já tem duas armadas ali, tem uma, né? Sim. Nós pegamos um jundiado é noite, né filha? Ui, olha. Galera, isso vai mostrar uma coisa para vocês que o Simprão acabou esquecendo em casa, né? É. Só um pouquinho e já mostra. E olha só, meu Simprão. O pai esqueceu o outro pé da bota. Pegou um pé do um e o pé do outro. Olha só, meus companheiros. Tive que botar a bota virada mesmo. Parece o Curupira com o pé virado, né filha? Aham. Olha só. O mesmo lado do outro aí. Isso ali. E vai fazer o quê, né? Vamos embora. Vou botar o lambarinho lá, cada vez que pegou na sacola lá, né? Aham. E vamos atirar de novo, né filha? Vamos atirar. É, meu Simprão. Agora o pai vai tentar pegar uns botelinhos para nós aí, né? Vamos jogar na água, meus companheiros. Meu dedo está doendo aqui com essa bota virada aqui. Está um pé para um lado e o meu outro para o outro, né? É. Vamos fazer o quê? Vamos botar a botina virada mesmo, né filha? Vamos fazer o quê? Tentar pegar os lambarinhos. Estão pescando com a querelinha, meus amigos. É bem bom pegar lambarinho. Vamos, né filha? Uhum. Esperaram. Com pouqueles fios. Acompanhe nós. E o pai pegou mais um brotinho, pessoal. Olha só, meu Simprão. E veio. E veio. Não sei se não veio dois, filha. É, parece. Está levando para o enrosso. Tomar que não tranque ali. Olha aí, ó. Ih. Não, não, não. Veio dois. Veio dois sim. Três. Três, filha? Três. Olha só, meu Simprão. Olha só que maravilha, ó. Três. Três bitelos. E vai para o molho, né filha? Vai. Como é bom de rio, eu ia dizer, né filha? Como é bom de peixe esse nosso rio do sismo, né filha? É. Olha só, meu Simprão. Olha só que maravilha. Pega aí, filho. Olha só a penca de lambari, meus companheiros. Isso é tão bom fritinho, né filha? É. Tão bom. A gente já comeu um peixinho frito no meio dia, né? Vamos garantir para a Semana Santa, né? Vamos. Com fritinho, né? É, agora vamos tirar as brudinhas. E o Boris está lá, ó. Só de butuca, né? É. Essa é chegando a boca da noite e eu e a Larissa vamos lá pegar uns bitelos, né filha? Vamos lá. Aham. E a Jussara vai ficar aí preparando o mate, né Jussara? E vamos embora. Vamos lá. Vamos trilhar a mata e vamos atrás dos bitelos, né filha? Aham. Armar umas linhas lá. Armar umas linhas de espera, né? Pegar uns jundiá, né? Pegar. Então vamos lá, então. Partiu pescar, então. Vamos lá. Tá aí, meus amigos e meus amigos. Uma isquinha de peixe, né filha? Tá aí. Tão armando nas beiradas. Armei umas duas ali, né filha? Umas duas, aham. Acho que vai ser a terceira daí, tem mais duas que a gente armou de dia ali, né? Isso aí. Vamos tirar na beiradinha pra ver se a gente pega uns jundiá, né? É, vamos ver. Uns bitelos contra as galhadas aí, né? Uhum. Normalmente dá, né filha? É. Nas galhadas eles costumam ficar. Vamos ver se vocês estão de acordo de fisgar, né? É. Tá armadas as linhas aí, meus companheiros. Armei umas oito linhas aí pra cima, né filha? Aham. Agora vamos tá pescando com minhoca aqui, ó. Essa parte do rio, ó. Chegando a boca da noite aí, ó. Uhum. Uns caminhos aqui, vamos ver o que que dá, né filha? Vamos ver. Vem cá Boris. E o Boris já tá lá no meio do mato lá já. Uhum. Fica aí. Vamos embora meus companheiros. Acompanha nós aí. É, tamo aí na espera, né filha? Tamo aí. Já perdemos uma corrida já aí, né? Mais duas. Mais duas, três corridas e o Boris tá aí também, ó. Sem vergonha. Vamos esperar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que que os bitelos... Os peixes pulam, mas não pegam? É. Por enquanto, né filha? É? Ah, com um pouco nós armei um monte de linha, ó. Tem que vir. Vai ter. Ah, já estamos voltando nos companheiros. Com o bitel na ponta da linha. Isso aí. E viemos revistar ali, meu cimprão. E tem um jundiazão. Já veio um bruto. Já veio um bruto aí, filho. Olha aí, ó. Olha aí, meu cimprão. Valeu, valeu. Valeu a armada de linha, né filha? Valeu. Essa aqui é aquela que nós viemos aquela hora armar aqui. O rabo dele tá meio comido ainda. É? Olha só. Um peixe comeu ele. Ó o bitelo de jundiazão. Isso aqui dá olho, né filha? Dá. Uma tá trancada ali embaixo, né? Talvez tenha peixe, eu acho. É. Mas deixamos ali pra ver se tranca, né? Uhum, amanhã. Tá trancada, mas o cimprão puxou e veio, né filha? Veio. Acompanha nós aí. E rendeu nossa linhada, né filha? Rendeu? Rendeu, né filha? Vamos simbora. Chegamos na outra linha aqui, meus companheiros. Ó. E veio um bitelo. Uma traíra aí, ó. Vamos ver o que veio. Uma traíra, filha. Olha só, meu cimprão. Uma traíra bruta. Tu viu o barulho? Tu viu a lapada na água, filha? Vi, aham. Olha só, já tem uma traíra junto já, né filha? Já. Deu uma embaçada na câmera ali, né? Ia. Que cheia de noite, né filha? Aham. Vai embora. Vai embora. O importante é mostrar a fisgada dos brutos, né filha? Vamos que tem mais linha. Vamos lá. Chegamos na outra linha aqui, meus companheiros. Tá trancado lá embaixo, filha. Ah. Trancou. Trancou e veio um peijão com o pau aqui, meus companheiros. Aí, ó. Olha aí, ó. Um jazinho aí, ó. Veio o jundiá com o igancho junto, né filha? Pegou na gaiada? Foi pra baixo da galhada e se enrolou todo, né filha? Aham. Aí já deu uma traíra, já deu jundiá. Por enquanto deu peixe em todas as linhas, né? Até mussum deu. Só nós não gravemos mussum, né filha? Não. Mussumzinho. Quando nós mostremos lá no acampamento. Aham. Por enquanto deu peixe em todas as linhas. Deu em todas as linhas, né filha? Aham. Olha aí a emboleira que ele fez, meu Simbra. Minho. Minho rosco. Foi pro pau, meu. O bicho vai pro pau. Não quer saber, né? Não. Então acompanhe nós. Vou desenlinhar aqui. Já já estão voltando as outras linhas ali. Isso aí. Vamos embora. Ei, meus companheiros. Rendeu o frito. Olha só aí, ó. E a pescaria rendeu. Oh, beleza. Mostra aí pro Simbão, filha. Vem mais pra cá um pouquinho. Olha aí, ó. Olha o tamanho do jundial, meu Simbra. Traíra. Deu até mussum, né filha? Deu. É, a Larissa cansema agora. Vamos preparar a nossa boia. Vamos assar uma carnezinha pra nós, né? Uma carne de porco. Nós merecemos, né filha? É. Mais tarde nós vamos de novo. Depois vamos de novo, né filha. Acompanhe nós, né? Vamos guardar os peixes um dia pra limpar, né? É, aqui no acampamento é assim, meus irmãos. Enquanto uns pescam o outro prepara a boia, né Jussara? Hoje é a vez da Jussara. Outro dia foi eu preparando a boia e o Gilmar pescando. Hoje é a Jussara, né? Carna de porco. Olha a carnizinha de porco um disco aí, meus irmãos. Vira a outra aqui, ó. Simprão vê, ó. Olha só a carninha de porco aí, ó. Paletinha. E na panela, outra panela, o que que tem? Olha só o aipinzinho cozidinho na hora, né? E a Larissa tá ali na barraca, ela descansando. Depois mais vamos lá revisitar ali, né filha? Vamos lá. Vamos lá, né? E tá bem bom esse acampamento, né? Tá ótimo, nossa. Dois dias, né? Desde sexta ficamos até domingo, né? Amanhã nós vamos embora. Amanhã nós vamos embora, né? Não dá vontade, mas temos que ir, né? Tem que ir. Na semana sempre eu venho fazer mais vídeo pra vocês aí, né? É verdade. E vamos simbora, como eu sempre digo, meus companheiros. E fica bem bom no disco, né? Ah! Fogo de chão, como eu sempre digo, né? Outra coisa, meus companheiros. Ah, boia, né? Comida. Uma maravilha, né? Exato. E como eu sempre digo, esse é mais um livro pra vocês. Carlinho e porco, né? A janta, né? Pra vocês, meus irmãos. Vocês merecem aí. Tá ótimo. Vamos embora lá, né? Vamos lá. Vamos lá pegar os bitelos. 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 Enquanto a Jussara vai aqui cuidando a nossa carnivinha, meus companheiros. E a Larissa, vamos lá de novo. Tentar pegar uma empinheira. Pegar os bitelos, né? E o Boris também, né? Dá um pouquinho, Boris. Vou dar uma virada nessa carne pra vocês verem, meu sim. Pra onde tem a Larissa lá. Olha só. Que maravilha que tá ficando isso aqui, hein? E a dona Jussara vai cuidando aí, né? Jussara. Ah, não, não. Toma conta aí, ó. Olha lá. Vamos lá, filha. Vamos lá, então. Vamos que mora. Traga o peixe. Tá bom. É laica, meus companheiros. Viemos de novo. Olha só aí, ó. E já tem peixe na primeira linha, né filha? Aham. Outra traíra ou um jundiá? Não, um jundiá. Jundiázinho, Simprão, olha só aí, ó. Sim. Que maravilha, né filha? Isso aí. Olha só. Demos sorte. Antes viemos na primeira tinha uma traíra, né? É. Ih, meu Deus do céu. Olha só, filha. Como tá rendendo frito, né? Tá. O que vocês estão achando nessa pescaria aí, meus companheiros? Fala pra nós aí. Eu e Larissa estamos apavorando nos peixes, né filha? Estamos. É um atraído o outro, né? É. Antes aqui tinha uma traíra, agora um jundiá. Vamos na próxima, vamos ver se tem algum jundiá, uma traíra, né filha? Vamos ver. Vice-versa, né? Isso aí. Eita, nós. Vamos lá que tá legal a pescaria. Vamos lá. É, meu Simprão. Viemos revistar aqui a última linha. Tinha uma trairinha, mas ela levou pro enrosco, pai. Foi destrancar ali na beirada. Isso, vamos destrancar ela, Rosco. Foi aí, ó. Atirei o donzol, filho. Olha aí, ó. Trairinha aí, ó. Trancou na madeira aqui, né? Uhum. Tinha que entrar pra desrancar pra não arrebentar. Já arrebenta. Tem uma linha lá em cima, né filho? Já. Errei. Tem bastante trairinha nessa parte do rio aqui, né filho? Ih, tem. Ah, fazia tempo, né? Não pegar umas traíras assim aqui, né? Ih, fazia. Olha aí, ó. Que boleira que ela fez aqui, ó. Ah. Roda do pau, ó. É, acompanha nós. Vamos lá ver como é que tá aquela casa de porco, né? Vamos lá. Pra nós jantar. Vamos simbora. E olha aí, meus companheiros, ó. Não deu tanto essa linhada, né filha? Não deu. Mas deu mais dois fritos. Mais dois pro frito, né? E olha aí essa paletinha de cor, como é que tá ficando agora. Olha aí, chegou a saltar a banhinha aqui, ó. Olha aí. Coisa linda. Coisa linda, viu Sarah? Nossa senhora. Eita, nós arrebentamos duas linhas, né filha? Arrebentamos. Olha aí, ó. Duas tinha... Uma tinha peixe que nós arrebentamos, né? Sim. Ficou grudador. É. Mas tá aí, ó. Mais dois pra coleção. Pega lá o pote pro Simpron ver lá. A quantia que tem lá. Essa brasa aí, ó. Olha aí, ó. O corincha já tá timindo, né? E olha a Larissa com os vitelos, ó. Tem mais de três quilos aí, né filha? Tem. Eita, nós. E tá pronta a nossa carnizinha. E olha só quem é que já tá jantando lá, ó. A Larissa já tá batendo boia já, né? Já. Chega de pescar, né filha? Por hoje sim, né? Por hoje sim, né? Talvez vamos lá revistar as linhas lá e dar mais uma escada, né? Mas vamos ver, né? Vamos pensar no caso, né filha? Uhum. E como é que ficou essa carne que a mãe fez, filha? Ficou ótima. Ótima, né? Já já o boss vai ganhar um pedaço dele também, né? Vai. Já comeu a ração dele, mas vamos dar uma comidinha pra ele. Merece, né? Que dá, né? Só não espera. Nosso companheiro de linhada, né? É. Olha aí. Mostra pro Simbrão como é que tá essa carnezinha. Prova aí pra ver. Prova aí. Prova um pedaço pra ver. Como é que tá? Hum. Hum. Uma delícia. Uma delícia, né filha? Então vamos se servir agora nós e a Jussara, né? Vamos jantar pra nós ir ao ninho, né? Vamos dormir depois, esperar baixar a comida pra nós dormir, né? Essa gordurinha aí, ó. Olha o soco. Que maravilha, meus companheiros. Tava boa essa noite, deu peixe, né? Deu uma janta ótima, a carnezinha de porco, a mandioquinha aí. Agora, olha aí. Agora o Simbrão vai servir. Jantar pra mais tarde nós ir ao ninho. Que amanhã é outro dia, meus companheiros. Vamos comer, meus companheiros. Ó, Borja, tem um pedacinho aí, ó. Depois vai comer a tua ração lá. Já ganhou carne também antes, né? É. Quer comer carne? Se não vai viciar na carne, não dá, né, meus companheiros? A carne tá muito cara, né? É isso aí, meus amigos. Vamos comer aí pra depois nós descansar aí, tá? Isso. Obrigado pela presença de vocês aí, né? Nessa noite maravilhosa aí, né? Bastante peixe, né? Uhum. Pra encerrar e finalizar a noite. Uma boia deliciosa essa aqui, né? Que a Jussara fez. Coisa especial, meus companheiros. Bom dia, meus companheiros. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Olha aí, hein? Na segunda parte do nosso vídeo, hein? Aham. Essa segunda parte tá boa, né, filha? Tá boa. Só os bitelos, né? É. Já já a Larissa vão tirar as linhas lá, vão dar mais uma revistada lá no amanhecer agora aí, né? Uhum. Tomar um matezinho e vamos partir lá. Vamos ver se tem mais uns bitelos na linha, né, filha? Vamos lá. Essa aí rendeu essa noite de pesca, né, filha? Rendeu. Primeira não deu muito, porque é da chuva, né? Não. Mas essa aí rendeu, né? Isso aí rendeu. E vamos embora. Vamos tomar um matezinho. Depois eu e a Larissa, vamos lá. Vamos lá. E vamos com nós, né, filha? Vamos lá. E vamos matar então, né, Jussara? A rozeira tá pronto. Vamos tomar um mate. Como eu tava falando pro Simprão aí, né? Ontem a pescaria foi boa, né? Certo. Fechou de bola, né? Aí a Larissa peguei um fieirão de peixe, né? Tudo com isca de lambari, né, filha? Sim. E minhoca peguei um pouco, né? Sim. Mas com isca de lambari. Peguei aqueles brudos de tarde, com as miçanguinhas lá, né? Os lambari fizemos disca, né, filho? É. E a Larissa vai comer um pão aí agora, né, filho? Vou comer. É, o Boris também quer um pedaço. Vamos dar depois pra ele, né, filho? Vamos. Então vamos tirar nossas linhas de espera, né, filho? Vamos tirar. Meu Simprão, chegamos na primeira, ele tá dando uma puxadinha, né? Uhum. Vamos ver o que que tem, como tá boa essa segunda parte do vídeo, né, filho? Tá boa. Botei um casaco e tem mosquito, né? Uhum. Mosquito, mosquito, né? Ah. Ontem da noite não tinha, hoje de manhã tinha, né? Uhum. Tu vê, né, filho, né? Então vamos lá, vamos tirar essas linhas de espera aí pra nós fazermos rastra com um pouco pra casa, meus companheiros, né? Uhum. Essa segunda parte, como eu falei, tá boa, né, do vídeo, né? Muita fisgada nas linhas, né, filho? Vamos embora, então. Então bora revistar, vamos revistar a linha, meu Simprão. Vamos recolher a linha. Puxa aí, Marissa, vamos ver o que tem aí. Tem alguma coisa, hein? Vamos ver. Puxa. Olha aí. Ih, tá aí o metelo. Opa. Olha aí, ó. Olha aí, meu Simprão. Trairinha que veio aí, ó. Trairinha bruta aí, ó. Porra, a pintagem dela é boa. Já deu, né, filho? Já. Primeira linha deu. Vamos pra outra, meus companheiros. Acompanha nós, né? Se a outra não tivesse arrebentado também, então iria dando. É. Tem duas arrebentadas ali, né? Três. Três, é. Uhum. Talvez ia dar mais, né? Vamos embora, meus companheiros. O mosquito tá pegando. Pode recolher ali, filho. Então vamos na segunda linha, né, filho? Tirei uma ali que tava arrebentada, né? Tava arrebentada, aham. Olha aí, ó. E veio o Mussum. Tem o Mussum. Até esse aqui engoliu o anzol, ó. Tá até morto, ó filho. Uhum. Olha aí. E olha só, meus companheiros. Que intrigante isso daqui, ó. Olha o jeito que veio o Mussum. Nosso rio não tem piranha, né, filha? É. Olha só, meus amigos. Será que é a traíra que fez isso aqui? O que vocês acham aí dentro dos comentários? Aí diz que no Rio Grande do Sul tava ainda a infestação da palometa, mas aqui até... Então não tinha aqui nessa parte do rio na nossa. É, não tinha. Não pegamos nenhuma ainda, né? Pois é. Piranha, mas olha, parece ataque de piranha isso daqui, ó. Uhum. Olha só. Ó, agora eu fiquei intrigado com isso daqui, né? Acompanhe nós, meus companheiros, né? Não sei o que que é. Vamos na outra linha ali. E já já a gente tá voltando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, meu senhor. Não tinha nada aí. Só deu dois na revista de manhã, né? Arrebentei mais duas linhas, né? E vamos pro barraco agora lá. Mas tá valendo, né? Com aquele fritão. De ontem não precisa mais nada, né, filho? Tá ótimo. Agora a Larissa resolveu fazer um canecinho de bambulha pra pegar uns brutos na beirada. Tá dando aí, filha? Ainda não. É. Tiremos as linhas ali, arrebentemos umas e pegamos os bitelos, né, filho? Isso aí, filho. Vamos almoçar lá agora, filho. Vamos lá. De tarde tu pesca mais antes de nós ir embora. Tá lá. Eu acho que a Larissa tá tentando pegar as piranhas aquelas que comeram nossos peixes, né, filho? Será que era piranha, filho? Será? Não sei. Traíra não era, né? Porque... Pelo jeito que foi comido os peixes ali, né? Sim. Mordido o rabo, o couro, né? É. Os bichos estavam com fome, né? Palometra aquela lá, quer dizer, piranha pequena, esse que tá invadindo ainda nos rios do sul aqui, mas lá pra fora, aqui não, né? Aqui não. É. Vamos sim embora, vamos lá almoçar, filho. Vamos lá. De tarde aí, se der tempo tu vem aqui tentar pegar os vitelos, tá? Uhum. Vamos embora, meus companheiros. Então bora almoçar, meus companheiros. Bora almoçar, né, Jussara? Vamos almoçar pra ajeitar as coisas pra cá. Aqui não temos a carnezinha de porco de ontem, né? Vamos servir aí, Jussara. Servei pra nós comer aí. Aí não precisamos fazer almoço, né? Já fizemos uma a mais ontem pra nós almoçar hoje, né? Isso. Pra nós ir embora depois, meus companheiros, né? A pesca ali tava muito boa, a segunda parte do nosso vídeo, então, especial de boa, né, filho? Tava. Peguemos um júlio bruto aí de noite, as traíras, né? Uhum. E vamos embora. E ficou especial de boa essa carnezinha que a Jussara fez, né, Jussara? Ótima, né? Bem temperadinha, né? Aham. Ai, Deus do livro, olha aí, ó. Que delícia. É melhor no outro dia esquentado assim, né? Aham. Olha só aí, aqui tem um feijãozinho, né? Um feijãozinho, meus companheiros, como é que tá esse feijãozinho que a gente fez sábado. Pode servir, Larissa. Pode servir, Larissa, que daqui um pouquinho nós vamos ter que ir embora, infelizmente, né, filho? É. Aí, na semana, o Simprão vem fazer mais vídeo pra nós aí, né? E, de repente, na outra vinte semanas nós viemos de novo, né? Sim. Né, Jussara? Se tiver o tempo bom, né? Sim. Vai fazer conteúdo bacana pro Simprão, que eles merecem. Né, Boris? Agora vamos almoçar, né, Boris? O pai já esfria uma boinha pra tira, Boris aí, tá? Uma carnizinha de porco bem gordinha é boa, né, meu Simprão? Olha aí, Larissa gosta de uma gordurinha, né? É. Olha aí, meus companheiros. Bão demais, né? Isso aí. Isso que sobrou é pro Simprão, agora o resto, né? É. E vamos embora, né, Boris? É pro Boris também, né, Boris? Vai ganhar um pedacinho, né, Boris? Já, já, estamos ajeitando pra ti ali, Boris. Então vamos encerrando mais um videozinho do canal Caipira do Sul, meu Simprão. Queremos agradecer aí vocês, né? Muito obrigado, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês. Pela companhia de vocês aí nesse nosso vídeo aí, que teve duas partes, né? Isso, aham. Primeira parte não deu tanto bitelo, mas a segunda, porém, eu e a Larissa apavoramos, né, filha? Pegamos bitelo de noite no Jundiá, né, filha? Uhum. Teve bastante ação, né? Teve bastante. E em companhia de vocês aí, a gente vamos se levando, né? Vamos. Dizer pra vocês aí, muito obrigado aí, que Deus abençoe a cada um, o lar de vocês. E os abraços, meus companheiros, que eu falei ali, são mais de 800 pedidos de abraço, né? A gente não tem como dar um por um, então a gente vai mandando um abraço pro Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, né? Roraima, Bahia, Acre, o Brasil todo que acompanha, o Brasil todo que acompanha o canal aí, meu amigo. Sintam-se abraçados, tá? A gente não tem como mandar um por um, mas a gente manda um abraço só pra vocês, no coração de vocês, tá? O Boris tá ali atrás aí, né? Comer um bocinho ali, né? Então vamos se encerrando mais. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. É a próxima, pessoal. Um abraço. Muito obrigado, porque nós é jeca. Nós é joia. Nós é joia, meus companheiros. E vamos embora. E eu sou feliz assim. Caipira é o meu jeito. Falo com as plantas respeito. A harmonia daqui. Enquanto o mundo inteiro se mata e morre por dinheiro, sinto Deus cuidar de mim. Enquanto a estrada de chão tiver os rastros do sertão, eu por aqui vou viver. Tchau, tchau.